Solta-te, liberta-te Alas asas de sonho, tens um futuro para te saber Solta-te, liberta-te Oh, bem, já sabem o que diz que é um espetáculo, bem-vê Vou lejar, vou dançar, vou sentir, me cansar Vou amar hoje, vou amar hoje, quem vê? Vou lejar, vou dançar, vou sentir, me cansar Eu estou à noite, quem estou à noite Oh, bem, já sabem o que diz que é um espetáculo, bem-vê Vocês, ninguém! Oh, bem, já sabem o que diz que é um espetáculo, bem-vê Oh, bem, já sabem o que diz que é um espetáculo, bem-vê Eu vou te dar um espetáculo, bem-vê Amém. 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 Amém.